Joãozinho vai apresentar através da orquestra Jaiminho, músicas homenageando o Varza Grande. Vamos apresentar três músicas, né? A primeira é o tema Trompete de Ouro, é um tema instrumental. Teremos o que pela frente agora em homenagem a Varza Grande. O hino do Instituto Jaiminho. 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 E a outra é Varza Grande, Nossa História. Varza Grande, Varza Grande, eu vou contar sua história. Varza Grande, Varza Grande, os passos e te mando a minha glória. Quem habitou essa terra, todos os filhos de Guanais. Quem habitou essa terra, todos os filhos de Guanais. Essa música, Ferecer, para todos os vajagrandenses, tá certo? É uma música minha, tá certo? Arranjada aqui, interpretada pela orquestra Jovem Jaiminho. Quem? O pé no chicote lá também é tradição. Mas tá Grande, Varza Grande, é me? O pé no chicote lá também é tradição. O que é isso?